E aí galera, sítio alegre, aqui na parede, tem umas pedras aqui, tem até um sol aqui atrás, aí tem uma bomba puxando a água, a sítio está baixo, baixo a água já, as pedras são grandes aqui, tem até para não cair aqui né, é show eu aqui, tinha gravado um vídeo aqui já, mas não tinha visto aqui nessas pedras não, eu espero que aquela música ali não interfira no vídeo, ali era o Citys Park, foi fechado, ter ditado lá, não sei por qual motivo, sem que fecharam. O sol tá quente ainda, e é porque já é, dá cinco horas, quatro e cinquenta. Era para o Lain ter vindo, mas eu, ela pôde vir, depois eu trago ela aqui para nós fazer umas fotos aqui nessas pedras. E aí, depois ela vem aqui, para fazer um vídeo mais longo. Beleza? Valeu! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti